Poesia Acústica 14, não vou mentir, assisti uma vez, na hora do lançamento. Vou começar com poesia. Mano, vou tirar a cana daqui, tá? Ela diz, talvez, eu falei, brinca não, vamos de casalzinho, pô. Ela arranhou um sério, viu e se fez de boba, tirou minha amarra toda. Depois eu vi que ela pôs na biu, César e MC. É que hoje os cria querem falar de amor, e o que que tem, né? Você chegou e agora eu vejo tudo diferente. Deixa eles pensarem que é caô, com o Naldo Bain. Ó, tá brigando a história, mas eles falam da gente. É que ela é tão dela, ela é tão dela, mas sempre pede que eu chame de mim, ai, ai. Na minha favela eu conheci ela, era vizinha, quando ela vem me traz, o que nenhuma faz. É que ela é tão, 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 é que ela é tão dela, ela é tão dela, mas sempre pede que eu chame de mim, ai, ai. Na minha favela eu conheci ela, era vizinha, não importa quem falar. Vão vim e nós vai lá, vai lá, vai lá. Pra cada fofoca, nós sobe o mundo, não importa quem falar. Vão vim e nós vai lá, vai lá. Pra cada fofoca, nós sobe uma traça. Eu vou te levar, pra dar um rolé no Aruan. Se tu me contar, qual seu nome no Unifam? Você vai se aventurar, na minha Ferrari do ano. Eu vou acelerar. Tá sabendo que a reboada ainda existe amor, porém depende. Se quiser buguei de flor, só quis que sobe pra mente. É que tá tudo recente, acabei de terminar. Então sabe, não quero me magoar, se é que cê me entende. Nosso não se problematizou, que merda, amor. Se não quer dois são da flor, eu revoei, tu revoou. E já que tu superou, conseguiu curar sua dor. Não tem greve pro amor, cê moscou, o tempo passou. Cê que guarda momento do nosso passado, ainda tem minha foto na sua galeria. A joia brilha no peito do preto, pois é gata, não é mais bijuteria. O bicho pega no baile da roça, quer tomar coça e convida a amiga. Que vem do outro lado da cidade, só pra ver fuso e fazer vídeo da vista. Existe amor na rua da RJ, tubarão nada é ver no poesia. E olha essa parte no colo do preto, aquele nem vem de família rica. Cê tem que ver como ela rebola, e quando rebola essa mina é mentira. E quando me chega ela fica maluca, fala que amo, mas só ama a minha... Eu vou te levar, pra dar um rolé no Aruan. Se tu me contar, qual seu nome não lhe fã. Cê vai te aberturar, na minha Ferrari do ano. Eu vou acelerar. Você mente toda hora, eu não finge que vá embora. Qual sua pretensão em fazer isso logo agora? Eu não te mereço, isso não tem preço. Qual sua intenção em me tratar de qualquer jeito? Já são cinco pras dez da manhã, você vem me procurar. Quem sou eu na sua lista? Te espera onde você tá. Quando eu precisei de ti, você resolveu mudar. Eu sou quem você realmente ama, você quer me usar. Depois não reclama, quando eu sentir minha falta. E ligar pra mim, você vai ligar pra mim. Você tem mania de achar por simpatia que é fácil assim. Você tá me sendo louca, tá achando que eu sou quem. Tá achando que eu sou tua. Baby, eu sou de ninguém, pode descer ou você. Que hoje eu vou comemorar. Esse otário, né, baby? Pague a pau pra vacilar. Eu sei que você vai pensar em mim, quando eu sou aqui tocar. É só você lembrar quem é a lorana que lançou a branda. Eu sei que você vai pensar em mim, quando eu sou aqui tocar. É só você lembrar quem é a lorana que lançou a branda. Vai, Malak. Essa vale pros amigos, pras mulheres. Na relíquia do MC Teves. Ah, 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 ah. Pam, pam. Paranapa, tipa, pam. Todo mundo, pam, pam, tipa. Só os amigos, pam, pam, tipa. Meu maior medo era se apaixonar. Demonstrar sentimento pra alguém. Logo eu que sempre te avisei. Que o bagulho é sexy, love não tem. Mas demorou, vai pedir pra eu ficar. Vai dizer que ainda gosta de alguém. Melhor daqui, esperava a passagem. Baixão no espera ou em bico de trem. Toda linda, cheia de marra. Cai no conto do vigário. Igual o jogo de carta, eu curto. Quer dizer que ainda gosta de alguém. Melhor daqui, esperava a passagem. Baixão no espera ou em bico de trem. Toda linda, cheia de marra. Cai no conto do vigário. Igual o jogo de carta, eu curto. Mas eu perco, eu juro que embaralho. Cê faz birra, mina. Te domino, cê até embale. Com carinha, fé, teu digo. Eu dobei meu sexto cavalo. Eu te pedi pra ficar, você disse que eu não mereci. Igual criança chamando a atenção, pô me dava agonia. Lembro da gente fazendo comida, brincando e sorri. Não sou seu só, que meu som. Falo que eu não falaria. Tu me procura porque eu te ofereço o perigo. Meu hoje eu sei que tu gosta. A maior patricia, vestiu minha camisa com foto de urso e meu nome nas costas. Fá TikTok dançando de frente. Marca meu insta que eu sempre reposto. Perco a postura de gangue, meu sangue até ferva. E se tu chega perto e me encosta. Se hoje eu te ligar, é melhor tu não tem fim. Já separei tuas portais. Não consegui devolver. Se quiser, tu vem buscar. Sabe, eu vou te receber. Tudo aquilo pra falar. Tanta coisa que eu queria esquecer. E a não ser mais o que tu pensar da vida. Tendo ouvido pra essas amigas. Que contam neuroses pra encher cabeça. Sabe, no final só mentira. Filha da puta, que é louco que linda. Com cara de brava, tá mais ainda. Olha pra lua, hoje o céu estrelado. Tira o teu estresse e calina. E se eu chego tarde, é porque no trabalho eu tenho uma função. E se eu largo o trabalho, no início do mês, tu não vai pro salão. Se tu larga o trabalho, tu vai passar fome e comer na minha mão. Eu não preciso de homem pra porra nenhuma. Tenho profissão. E a saudade bateu foi que nem maré. Tu sabe como é que é. Lembrei da foto no brosso que tu me mandou quando eu tava no jacareto. Fica feliz em minha cama dentro. Sabe, se eu peço, deixa. Eu tenho a receita. Tudo volta ao normal ouvindo várias chicas. Eu vou te encontrar. Pelo baile de manhã. Eu vou tá por lá. Meus amigos e meus irmãos. Quer se aventurar. Dá um dor no meu balão. O Deixão, não foi o cantado? Paralho, viu? O Befei buscou, tu vai dormir na minha mansão. Parece até ironia. Querer viver o amor no século da putaria. Se meu coração de gelo que não derretia. Hoje corre perigo nas garras de uma felida. Como você consegue entrar na frente do bandido? E fazer tudo aquilo que nenhuma outra fez. Passa malvada jogou minha postura no lixo. E olha que eu já tava segurando a mais de um meio. Então fala lá em casa. Fica até mais tarde. Tá meio bagunçado. Eu espero que não repare. Amanhã é segunda-feira. Desativa o seu alarme. Minha luxo é crise, é cheio. Dela é bolsa da Versace. Telefone toca. Tentações na minha DM. Mas nenhuma dessas eu sei que vale a pena atender. Eu roubei tua paz e tu roubou minha atenção. Então eu não vou estranhar se tu quiser me prender. Eu não tenho iade. E na minha rua de noite os cachorros latem. Mas eu sou desenrolado, nega, vocês sabem. Preciso de muito pra você sentir saudade da loucura. Eu quero a guia da luz da lua. Eu prefiro o sol e a culpa é tua. Depois que a luz apaga o mundo é nosso. Gelo do meu copo a nossa saga continua. Mano, eu não vou nem comentar a parte do Will, mano. Porque eu já falei várias vezes que eu sou fã dele pra caralho. Então, pô, eu acho que é chover no molhado aqui. Eu vou estar sendo parcial. Então eu vou ficar quieto. Eu deixo vocês darem a opinião de vocês. Porque, pô, eu acho ele muito bravo, meu amor. E na minha rua de noite os cachorros latem. Mas eu sou desenrolado, nega, vocês sabem. Preciso de muito pra você sentir saudade da loucura. Eu fico de um degrau por vez a um milhão por mês. Ficaram igual o Galvão, olha o que ele fez. Vida de saque é sua, eu nem pensei duas vezes. Corri atrás do meu e agora haja coração pra caber tanta ex. Vivendo o sonho de todo vagabundo. Forte na trena, cara de puto. Trabalha a mente, quem corre a bola. Romário, só empurro. Ainda que eu ande com a verde no pulso. Barre e postura é de um mano maduro. Ainda que eu ande no vale da sombra. Deito inimigo na bala ou no muro. Tipo assim, vou falar agora sem gastar, mano. Eu acho que a letra do Djonga tá com várias sacadas maneiras. Mas eu achei que o flowzinho dele não encaixou na música, entendeu? Sendo bem sincero aqui. Vocês sabem que eu não vou ficar aqui, pô. Ai, amei, 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 amei. Ou tipo assim, ah, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma merda. Eu falo o que eu acho pontualmente. Até pra não ser injusto com ninguém. Eu acho que, tipo assim, ele tá acertando, tipo, várias sacadas maneiras, assim. Só que, pô, eu achei que o flow não bateu muito com o ritmo da música, não, mano. Eu achei que ele deu uma destoada. E eu acho ele muito foda. Eu acho o Djonga muito foda. Já falei várias vezes aqui. Já conheci ele pessoalmente. Foi gente boa pra caralho comigo também. Só achei que ele não teve muito a ver com o ritmo da música, só. Achei que, assim, a música tá aqui, pá, tá numa pegada. E com ele eu achei que foi numa outra que deu uma destoada, entendeu? Eu tô de ponto de vista, chama amiguinha que eu pego de lado, diz que na questão de ponto de vista. Ela pergunta por que tão fechado, passado triste, marca de pista. Vede assim, vai, tipo, enraivado, essa é danada, gosta de pica. Tão completo, game, não falta nem defeito. Cês tão pela metade, porque não tem a qualidade. É o justo que me guia, ando certo mesmo no escuro. Tu só ouve o seu ex e perde até na claridade. Se quer que o outro sol bonito liga pro João. Quer ver o sol nascer pelado, é com o Gustavo Vim. Fugir do almoço de domingo, viver de ontem. Nasce a mara, duzentos por hora, na Lamborghini. Enquanto o titã que afunda, eu toco com a banda. Te encontro em outras vidas, nós dois não tem fim. Quanto maior a luz, gato é maior a sombra. A polícia eles perseguem. Era pra nós trampar em lava jato, mas também rodando em jati. E aí pensa em mim, que eu vou te chamar pra fuder. Referência a braba. Se amanhã vai dar pra se ver, vem deitar. De conchinha e fazer planos pra eu te lembrar. Nós não presta, mas te amo. Pensa em mim. Maneiro, maneiro, maneiro. Tipo, maneiro. Pô, mano. Ele canta muito, viado. Ele canta muito. Eu sinto muito, mas não dá Pra admitir certas paradas e consentir Também não é a minha cota Evitar Se começou nos afetar Melhor partir Mas sei que eu vou superar Espero que fique bem E que encontre alguém que te faça feliz Mas também não vou complicar Pensar em ficar Brigar, xingar Como você sempre quis Eu tô saindo fora Eu voltei pra rua, me esquece Atenção pra quem merece Eu te enlouquece, desce Atrás de mim no bale Hoje eu quis chutar o balde Só não me pede Pra ser minha prioridade Fui ocultando a verdade Reparei nos detalhes Foi em cada detalhe Eu alimentar o bale Vou te falar Pra mim É porque eu não gosto de botar o Will No mesmo balaio Porque eu já falei que eu sou muito fã do cara Mas mano Eu acho que talvez Em relação a tipo assim O todo O todo Em relação ao todo Eu acho que o Que a Black foi o melhor dessa poesia aqui Me dói dizer isso Mas eu acho que foi o melhor Puta dita Meu Will Não nego que eu tava melhor Só Mas só Pensando em nós dois do quarto A sós Bem sós Marcas e vestígios do que restou Ai se as paredes falar Sangue Na madruga ela sai na disputa De encontrar alguém melhor que eu também Vou sair na procura De encontrar outra filha da De encontrar outra mina maluca Nossa história resume Quem pega mais Quem transa mais Quem pode mais Chora menos amor Eu sinto muito Mas não dá Pra admitir certas paradas E consentir Também não é a minha porta Eita Se começou nos afetar Melhor partir Glória Groove Chamei você aqui Pô E por falar em cantar Glória Groove Esquece Pô Ultimamente aí Em relação a voz Só Pra mim é melhor Melhor Tipo de todos Aqui pra gente conversar Coisas do coração Melhor pessoalmente O sentimento não dá mais pra segurar Dessa vez nossa história vai ser diferente Éramos dois Eu e você Vítimas de um insensato prazer Tudo de bom Te conhecer Você é bem mais bonito que pela TV Tem pouco tempo pra falar de amor Pouco que eu sei foi você que ensinou Eu compromisso não vou A mãe cancelou Pior que esse vagabundo Sabe que é gostoso Por isso que é foda Sabe tirar bonequinha de dentro da caixa e sair dando corda Não seria um problema se esse teu beijo não fosse tão bom Agora vai lembrar daquela noite toda vez que ouvi esse som A gente pode dar um Dois e fica até as três Do nada eu fiquei de quatro Olha o que você fez Todos meus cinco sentidos já se tornam seis Sete chaves Cê abre as portas todas de uma vez Baby O meu faz de conta A gente se encontra Se beija e se entrega A nossa liberdade Lá no céu da boca Estrelas nos olhos As ondas e o mar de possibilidades Te acordo ao meio-dia E quando bate uma ventania A gente vai do rio pra Bahia Nosso amor é só poesia A gente acorda ao meio-dia E quando bate uma ventania A gente vai do rio pra Bahia Nosso amor é só poesia Poesia 14 Paz, amor, respeito Tolerância, perseverança Fé e axé Salve o Malac Uma parada que me incomoda muito no Brasil E eu falei já isso em live E eu falei sobre o Vague E eu falei em outros momentos Sobre o L7 É que é só uma parada Começar a fazer sucesso no Brasil Que vira uma merda Ah, Renato Mas eu não posso achar O poesia acústica uma merda Pode Você tem todo o direito A minha crítica é A minha crítica é Apenas conta pessoas Que vivem de uniclusivamente Começar a falar mal De Tipo assim Absolutamente tudo que faz sucesso A parada fez sucesso Virou merda Entendeu? Tipo, pô O Dershan Porra, era bala Já tô vendo vagabundo Falar mal dele pra caralho No Twitter Ah, Renato Mas é óbvio Que, pô Quando não é conhecido É mais fácil de não gostar E depois que é conhecido Vai ter gente que não gosta Não é disso que eu tô falando Porque vai alcançar mais gente E aí, consequentemente Vai ter gente que não gosta Não é disso O que eu tô falando, mano É que tem uma rapaziada Na internet Principalmente no Twitter Que hoje vive só Pra criticar tudo Que faz sucesso Não pode ver ninguém Aí cender na vida Não pode ver ninguém subir Não pode ver ninguém Fazer sucesso Que reclama O próprio poesia acústica Antes de sair Geral já fala que é merda Tá ligado? E mano, eu acho que tem Vários poesias acústicas foda E muitas dessas pessoas Que vão pegar Pra ficar criticando Passou Cês meses que a música saiu Se tocar numa festa Ela sabe a música toda E essa é a parada Que me pega, entendeu? Porque mano Vou te falar de coração Eu dou maior valor Pro projeto Que bate os números Que o poesia acústica bate Tem 11 horas Tem 2 milhões De visualizações E pega um moleque Igual o Dershan E bota pra ser protagonista Na parada Eu dou maior valor, mano Porque tipo assim O poesia acústica Já mudou a vida De maior rapaziada, mano Tá ligado? Cês sabem, mano Eu tenho contato Com vários artistas, mano Eu convivo com os caras O poesia acústica Já mudou a vida De muita gente Eu não falo da boca pra fora Tipo assim, pô Fez ganhar um pouco mais Não é isso que eu tô falando, não Não é isso que eu tô falando Eu falo tipo assim Mudou a vida O cara fazia Pô 5 mil views Nas músicas E passou a fazer 5 milhões Entendeu o que eu tô falando? Mudou a vida Conseguiu sustentar a família Tudo começando com um projeto Então tipo assim, mano A última coisa que eu vou fazer É ficar Ah, porra Ah, uma merda Uma merda Uma merda Tudo uma merda Não Eu assisto Eu fiz uma crítica ali Na parte do Djonga Uma crítica pontual Mas assisti Volto a dizer Pra mim Não tá nem entre as top 3 Nem entre as 4 melhores poesias Mas uma música maneira Que, pô Vira e mexe É provável que eu escute Tá ligado? Pô, essa 5 aqui Que é uma das menos hypadas Cês pode ver que tem várias Na frente aqui Pra mim é uma das mais brabas Pô, Lucas Carlos A massa Dom L Pô Maravilhoso E é gosto, tá ligado? Gosto é gosto Gosto é gosto Pra mim a 11 Tá aqui entre as mais hypadas Não é uma poesia acústica tão boa Entendeu? A 6 é escaralhada A 3, a 2 Escaralhadas Mas, sabe? É gosto, mano É gosto Eu tenho que falar aqui que a 5 É melhor que a 11 Porque eu gosto mais da 5 do que a 11 Não Na minha opinião É melhor Mas na opinião de vocês A 11 pode ser melhor A... A... Sei lá A 8 pode ser melhor E mano, tá tudo bem, tá ligado? O bagulho é que vagabundo Tenta fazer Com que todo mundo tenha que odiar a parada Porque você odeia Isso não entra na minha cabeça, mano Se tu odeia Parabéns, irmão Tá lá Tu vai até aqui Buscar do YouTube Tá ligado? Pá Tu vai vir aqui Vai clicar no buscar Aí tu vai botar outra música Entendeu? Porra Eu não sei qual é a da parada, mano Não sei qual é a vibe dos caras De ficar caindo em cima do bagulho Ator até a direita E foda-se Passar o dia todo criticando, mano Não sei Não sei qual é a vibe, mano De coração mesmo Todo mundo odeia a música É a melhor É maneira também Eu mesmo, mano Vou te falar Pô, vocês têm acesso às minhas playlists Tá ligado? Eu não sou o maior fã de poesia acústica, não Gosto muito De algumas Mas não sou de ouvir, não Escuto muito mais Pô, trap Assim, pá No meu dia Mas, porra Vou ficar me doendo? Não Entendeu?